Carga pesada é baby You know the fire O que Deus ouviu Ninguém separa Minha voz já me falou Baby eu te amo E tá na cara Que a macumba não funcionou Ninguém separa mesmo que haja feitiço Eu sou anti e bicho O meu amor por ti baby Que é perfeitiço Não vou te largar Vem ao que vier Vem ao que vier Mesmo com feitiço És minha mulher Porque minha voz já me disse Quando eu disser carga Vocês dizem pesada Carga Carga Quando eu disser carga Vocês dizem pesada Carga Carga